Finalmente, no dia 24 de abril, estreou a série The Man Who Fell the Earth. A série se passa no mesmo universo do filme, de mesmo nome, de 1976. Mas será que a série consegue manter toda a qualidade e as discussões filosóficas e sociais do filme e do livro? Vamos descobrir e falar um pouco sobre esse primeiro episódio. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. E se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Em 1976, era lançado nos cinemas o filme O Homem Que Caiu na Terra, estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que David Bowie. O filme é baseado em um livro de mesmo nome de um escritor chamado Walter Tebb. E conta a história de um alienígena que caiu aqui na Terra chamado Thomas Gerald Newton, que veio com uma missão bem específica, construir uma super nave, para dessa maneira conseguir juntar uma boa quantidade de água e levar para o seu planeta natal, que está completamente deserto. Só que para isso, ele precisa construir essa nave e precisa de recursos. Então, ele utiliza toda a tecnologia e conhecimento do seu planeta para avançar a nossa própria tecnologia aqui nos anos de 1970, como por exemplo, uma máquina digital eletrônica colorida, isso lá dos anos 70. Entre essa e outras tantas boas patentes que ele acabou criando e desenvolvendo uma tecnologia muito avançada para a época. E claro que isso não ia ficar fácil para ele, as pessoas iam ficar interessadas nesse grande conhecimento dele e queria saber de onde vem tanto conhecimento e por que ele é uma pessoa tão esperta. E assim a história se desenrola, tanto no livro quanto no filme. A série se passa 45 anos depois dos eventos finais do filme, conta a história de um outro alienígena que também caiu aqui na Terra. Interpretado por Chateau e Leofort, na série, pelo menos nesse primeiro episódio, a história é dividida em duas timelines. A primeira delas é um flash forward, onde já vemos o personagem principal, que aqui se chama Faraday, num grande evento com muitas pessoas acompanhando ele. Ele é um grande empresário e também um grande inventor de sucesso. Assim como seu antecessor, o Thomas Newton, ele utilizou de todo o seu conhecimento, toda a tecnologia do seu planeta para construir novas tecnologias aqui no nosso planeta. E obviamente por isso ele ficou muito famoso e ele está nesse evento e ele começa a contar a sua história de origem, a sua verdadeira história de origem. E é a partir daí que vemos a segunda timeline e vemos o personagem dele chegando na Terra. E aqui é bem interessante, pois como a série tem mais tempo para desenvolver essa ideia, vemos todas as dificuldades do personagem tentando se adaptar na Terra. E essa timeline é interessante, pois vemos a graduação, como eu falei, dele aprendendo as coisas aqui no planeta, aprendendo o nosso idioma, aprendendo relações sociais com outras pessoas. Outra coisa diferente do filme aqui é o humor. No filme as coisas eram levadas de uma maneira bem séria. O personagem do David Boy era um personagem bem sério e sempre passava aquele ar de mistério que o personagem precisava. Aqui o ar de mistério e dúvida existe o tempo todo, principalmente quando os personagens encontram com ele e ficam perguntando de onde ele veio. E ele fala, sem segredo nenhum, que veio do planeta Terra, que é o planeta natal dele, numa grande missão. Então vemos o seu personagem ouvindo outras pessoas falando inglês e por causa disso ele aprende o inglês rapidamente. E ao mesmo tempo ele começa a absorver algumas relações sociais. E é isso que gera vários momentos de humor. E também o fato do personagem ser irredutível em sua missão. Ele quer porque quer resolver o seu problema e ele faz as coisas para conseguir resolver. Ele não conhece as coisas como é aqui na Terra. A história começa a se desenvolver quando Faraday, ele fala que ele precisa encontrar uma pessoa específica chamada Justin Fowler. Que é interpretada aqui na série pela Naomi Harris. E que dinâmica maravilhosa desses atores aqui. Eles realmente tem muita química e estão completamente confortáveis em seus papéis. E é isso que deixa tudo muito melhor. Afinal de contas, eles acreditam no que eles estão fazendo. E as atuações deixam os personagens ainda mais privados. Faraday é a seguinte. Ele precisa estar num lugar específico, numa hora específica. A mais de 300 quilômetros de onde ele está. Para conseguir receber uma mensagem do seu planeta e saber qual é o próximo passo de sua missão. Para isso, ele precisa que a personagem de Justin Fowler. Que é uma cientista super inteligente. E Faraday precisa de todo o conhecimento dela para conseguir concluir a sua missão. E é ela que precisa levar ele por esses 300 e tantos quilômetros para chegar e conseguir se comunicar e receber a mensagem. Então o primeiro episódio é praticamente um road movie. O que é legal porque deixa dinâmica entre esses personagens bem interessantes. A Justin Fowler tem os seus próprios problemas a serem resolvidos. Então ela não pode parar para ajudá-lo numa missão de um cara que veio de outro planeta. Pois ela, como eu falei, tem os seus próprios problemas. Um pai do Antion. Onde ela precisa conseguir um remédio específico. E ela não consegue ter acesso a esse remédio de maneira legalmente. E ela consegue através de traficantes. E essa história com certeza será um pano para manga e será bem desenvolvida também. Agora, na minha opinião, um ponto mais alto do episódio e provavelmente da série. É que ela não usa o filme e o livro como muletas. Obviamente que existem as referências. Mas consegue seguir seus próprios passos. Isso significa que você não precisa ler o livro ou ver o filme para acompanhar essa série. Você consegue sim assisti-la. Porque todas as informações necessárias para entender as relações do passado estão nesse primeiro episódio. Como eu falei, o David Bowie é o personagem principal do filme. E o personagem dele, o Thomas Jaren Newton, aparece rapidamente aqui na série. E quem pegou a bomba de continuar o personagem do David Bowie foi o Billy Knight. É um ator muito bom. Eu gosto bastante dele de um filme chamado Steel Crazy. E acredito que ele tem todo o perfil necessário para fazer um personagem e substituir o David Bowie. Para ser bem sincero, acredito que se o David Bowie estivesse aqui na Terra, não tivesse voltado para o planeta dele. Ele aceitaria fazer esse personagem novamente. Pois esse foi o personagem que mudou a sua vida. Tanto que ele fez capas de alguns álbuns baseados no filme. E depois escreveu uma peça de teatro também baseada no livro e no filme, mesclando suas músicas e as histórias. Já falei tanto da peça de teatro quanto do filme e do livro aqui no canal. Vou deixar o card linkado aqui em cima. Se você se interessar, clica lá e assiste. E no final eu vou deixar também, beleza? Mas voltando. Como eu falei, tudo aqui é tudo novo. A premissa é uma premissa nova. Os personagens são novos. Existem algumas referências, mas elas são bem sutis. Mas de todas as referências, a que eu mais gostei e posso falar aqui sem spoiler nenhum. É que todos os episódios da série, são 10 ao todo, tem nome de músicas do David Bowie. E isso me faz querer assistir aos episódios, acompanhando as letras para conseguir pegar as referências. O nome do primeiro episódio, por exemplo, se chama Hello Space Boy. E é uma música do David Bowie que fala isso. Ela dá um alô para o garoto do espaço. E é exatamente isso que o nosso personagem principal aqui na série é. Um rapaz que veio do espaço. A direção de arte aqui está impecável. A caracterização do personagem, como o ateniano, que é de origem dele, é muito boa e é convincente. Tanto ele quanto da família dele inteira. A fotografia e a trilha sonora estão incríveis aqui e conseguem deixar você imerso nesse universo. Outro ponto alto é algo que eu sentia bastante falta. São séries que dão tempo para contar a sua história. Que não precisam de grandes cenas de ação e de grandes cenas de aventura para conseguir captar a audiência. E a série faz isso aqui. Ela é bem filosófica, discute vários assuntos sociais interessantes também. A Naomi Harris está perfeita aqui. Ela conseguiu criar uma personagem cansada, que precisa trabalhar muito para cuidar do filho e do pai. E também tem que lutar diariamente para conseguir o respeito que ela merece. E outro ponto alto de atuação é o próprio Chetel, ele já fora. Ele está excelente aqui. Ele consegue fazer um personagem completamente confuso e admirado ao mesmo tempo. Apenas com um olhar, com um gesto, uma única fala, uma única palavra. Ele consegue passar toda a dor que ele está sentindo no sentido de ser um cara que precisa de completar uma missão. Tudo isso traz muito humor, mas mais por causa da situação. Ele consegue trazer uma situação engraçada. Então, espero mesmo que o Emmy dê atenção para essa série. E no mínimo, indique a Naomi Harris e o Chetel, ele já fora. Eles merecem, porque realmente são um dos destaques mais altos aqui nessa série. Para mim, uma das cenas mais bonitas e um dos pontos mais altos desse episódio é quando Faraday está numa loja de penhores tentando arrecadar um dinheiro vendendo algumas alianças. Ele coloca uma música. E a maneira como ele reage a essa música ouvindo, como se estivesse ouvindo música pela primeira vez em sua vida. E como aquilo mexeu com o personagem. Pois a música é muito importante, mexe com todos nós realmente. E essa cena eu achei muito bonita, pois é uma descoberta de todas que ele teve ali. A que provavelmente mais mexeu com o coração dele. Para concluir e resumir é o seguinte. The Man of the Earth é uma série que referencia, tira o seu chapéu para o filme original e para o livro também, mas caminha com suas próprias pernas. E isso é uma das maiores qualidades dessa série. Essa é uma série que vai trazer discussões sociais bem interessantes, como por exemplo, pessoas sendo refugiadas e chegando num país completamente estranho. Tentando aprender aquele idioma e tentando se adaptar àquela situação toda. E que infelizmente alguns moradores desse país onde a pessoa foi obrigada a ir, vai tratar essa pessoa de maneira ruim como se ela fosse completamente uma alienígena. Então essas discussões são trazidas aqui, de maneiras bem sutis obviamente, mas elas são trazidas aqui e acredito que vão ser discutidas ao longo de toda a temporada. E essas foram minhas primeiras impressões da série The Man of the Earth. A série está sendo transmitida todo domingo nos Estados Unidos e aqui no Brasil você consegue assistir a série oficialmente através da Paramount Plus ou você consegue encontrá-la por aí. Caiu do caminhão hoje! E você já assistiu a série? O que você achou? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, vamos debater sobre a série por lá. E fala também se você assistiu o filme, leu o livro, se você gostou, desgustou, comente tudo aqui embaixo, tudo bem? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, se inscreva também que isso ajuda bastante. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos bem legais produzidos aqui no canal, se você gostou desse aqui, você vai gostar desses aqui também. Isso aqui é uma playlist sobre o David Boy, tem várias coisas lá bem legais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima! Tchau! Tchau!